Agora faz o estrogonofe doce! Continuando a busca do melhor estrogonofe, hoje é dia de estrogonofe de chocolate. E é muito simples. Em uma panela a gente coloca uma caixinha inteira de creme de leite, duas colheres de cacau em pó 100%, uma colher bem cheia de doce de leite, um pouquinho de leite só pra ajudar a misturar. Leva isso pro fogo baixo até ficar levemente morno e dissolver completamente. Agora entra uma pitadinha de sal, e esse é o momento se você quiser colocar outros temperos, tipo canela, cardamomo, pimenta. Agora você pega bis ou qualquer bombom que você goste, e pica, de um tamanho que caiba na boca. Coloca dentro da panela e pra fechar, gotas de chocolate, mas você pode picar chocolate pequeno e jogar aqui dentro. Bota num pote bonito e leva pra geladeira por 4 horas. Depois de pronto ele fica parecendo um mousse. É gostoso, mas falta alguma coisa. Então eu coloquei uns pedaços de biscoito maisenas picadinhos pra lembrar uma batata palha. E agora sim, ficou bem melhor. Chamar isso daqui de estrogonofe pode ser uma ousadia, mas a gente coloca cream cheese em sushi. É gostoso como sobremesa, mas não ganha de um pudim ou uma sobremesa foda de verdade. Com os biscoitos isso daqui merece uma nota 8. Deixando o nosso ranking desse jeito aqui.